É que de noite, olha a mãozinha ali, o dedinho aqui, deixa eu mostrar. Isso aqui é o polegar, o segundo, o terceiro, o quarto. Então, a noite é que quando você para, você deita, depois da janta, que você sossega, daí que aumenta a glicose por causa da janta, daí eles começam a pular. Assim como pula, até até agravando a barriga. Mexendo. Eu queria mostrar os pezinhos, olha, um joelho, um pé e aqui o outro, ele está com a perninha. Olha, está bom. Está bom, olha lá. Olha, se mexe, mostrou. Mexe, está acordadinha, né? Pezinho. É, nessa fase mais bacana. Então, eu vou fazendo as medidas, essa área mais clara é a tua placenta. Olha, vou te dar uma mexidão. Essa é a tua placenta, está bem plantada na parede anterior do útero, essa área clara. O preto é o líquido amniótico. Então, o neném está com a cabecinha aqui em cima, olha, tá? Dentro da cabecinha dele, existem algumas medidas específicas dessa fase. A primeira é o cerebelo, essa estrutura aqui. O cerebelo é o órgão que regula a nossa respiração, regula o nosso equilíbrio, tá? Atrás do cerebelo é a cisterna magna e atrás da cisterna magna é a preguinha local. Então, as três medidas certinhas. Ainda dentro da cabeça, a gente vê uma área clara, chamada de plexo coróide. Esse espacinho aqui, que parece uma gota, se chama átrio do ventrículo lateral. Então, ele circula o líquor, aquele líquido lá do nosso sistema nervoso central. Então, ainda dentro, ainda na cabecinha, aqui é na parte óssea. Então, a gente vê o diâmetro bivarital e a circunferência cefálica. Então, o polo cefálico dele é isto de cima. As costinhas para a esquerda, pescoço, o ombro aqui em cima, o coraçãozinho. Então, aqui é o tórax. Se eu descer um pouquinho mais, eu vejo o estômago e a entrada do cordão. Então, aqui eu já estou no abdômen, né? No barriguinho dele. Então, aqui é a circunferência abdominal, ali o estômago, a artéria horta. Se eu descer um pouco, porque ele está sentado, então eu estou descendo. Eu vejo a bexiga, os vasos chegando na parede da bexiga e o ossinho da coxa. Então, aqui o fêmur. Então, aqui o ossinho da coxa. Daí, aqui eu vejo o joelho, a canelinha e os dois pezinhos. Então, vamos medir os dedinhos. Vamos medir os ossinhos. Já voltamos, tá? O pernão que ele tem. Já chega ao ar. Perna cruzada. Tá, perna cruzada, exatamente. Na vez passada, a doutora chamou ele de Buda, porque ele ficava assim. Perninhas que nem Buda, né? Eles adoram. Aqui é a tíbia e do ladinho a fíbula, os dois ossinhos da canelinha dele. A outra medida, então, é os ossinhos do membro superior. Então, vamos voltar aqui. Olha como é que ele está. Sentado com o braço encostado no joelho. Sentadinha, assim, para baixo. Do cotovelo até o ombro, ou melhor, do ombro ao cotovelo, é o braço. O osso do braço se chama úmero. Então, esse é o úmero. Do cotovelo até o punho é o antebraço. E tem dois ossinhos, assim como a canela, né? O braço tem um osso com uma coxa e o antebraço... É, quando eu estava calibrando a unha, né? Então, esse ossinho menor, que se implanta mais longe do cotovelo, é o rádio. E o que tem mais perto do cotovelo é o urna. Sabe aquele choque que dá aqui? Aqui, aquele é o nervo unar, passando bem aqui na unha, que ele é mais para fora. Então, se você bater, ele dá um choque. Por isso, porque a unha é mais comprida. Então, ele passa aqui por fora, o nervo unar. Então, aqui, o rádio é a unha. A outra medida é o ossinho nasal. O osso nasal está aqui. É um osso nasal de tamanho adequado, excelente, diminui o risco para síndrome de Down, né? É isso que a gente mede o síndrome do nariz. Agora está tudo bem. Lindo, maravilhoso. Fique sossegada. Se tiver alguma coisinha fora, alguma coisa, eu já vou explicando, tá? É que ele está, olha a olhinha, ele está se mexendo. Está para baixo, abaixando a cabecinha. E o cordão, olha só, como ele está sentado, olha o que acontece. A placenta é anterior, o cordão está vindo bem na frente do rostinho dele. Então, a parede do útero e o cordãozinho vem bem na frente. Isso aqui, a gente chama de implantação do cordão na placenta. Então, a implantação está absolutamente normal. Eu vou fazer a medida da distância entre os olhinhos, que se chama distância interorbitária. Se ele não deixar, fala quieto. Então, as órbitas, a gente mede interna e a distância interorbitária externa. Visualmente, tem que caber uma órbita aqui no meio. Se você olhar, eu conseguiria colocar uma bolinha dessa aqui, entre as duas órbitas. Eu já sei que as órbitas, os órbitos já estão na distância de quadro. Não pode ser muito perto, não pode ser muito longe. Tá? Mas, a medida é só. Olha o cordão bem na frente do nariz dele, vê? Eu tenho medo de começar a enrolar esse cordão. Não, tá normal, fique sossegado. O que nós precisamos agora? Nada. Olha a pernaca dele. Olha o bebê aqui, olha. Nossa. Tá vendo? Mostrando ali. Então, vamos ver as medidas, que daí a gente vai olhar a formação. Então, tá aqui a bundinha. Tá noiva da outra, todo mundo ficou falando que ele era bem dotado. Ah, é? Olha lá o pimpio dele, olha. Então, aqui a gente vê as duas coxas, né? A bolsa escrutal e o pênis. Viu? Olha lá os documentos. Agora confirmar, é homem. Homem mesmo, Deus me livre, né? Senão, o que eu ia dizer? Ela já pintou quarto. É. E eu não sei pintar quarto. Não ia pintar de rosa, né? Então, hoje, Letícia, o neném tem 22 semanas e 4 dias de idade e 22 semanas e 3 dias de tamanho, ó. Um diazinho só da diferença. Nesse período, o neném pode ter até uma semana, para mais ou para menos. Ele vem no dia, crescendo ainda mesmo. Da cabeça ao pé, ele mede 26 centímetros e pesa 512 metros. Todos os nenéns que estão crescendo certinho, pesam meio quilo com 22 semanas, tá? Olha aí, 512. Lindo. Se a gente jogar as medidas no gráfico, dá bem na média. Tá? Tá certo? Sim, certo. Então, vamos escutar o coraçãozinho e a gente vai começar a olhar ele. Eu acho que eu vou olhar o coração. Eu vou olhar o coração, porque tá numa posição bem bonitinha. Vou aproveitar. Então, vamos ver. O coração, gente, então, ele é dividido em 4 cavidades. Então, vamos pegar a imagem do coraçãozinho aí. As cavidades dele, a mil pelo brasil, né? Aqui os dois ventrículos. Esse é o ventrículo esquerdo, direito, átrio esquerdo, átrio direito. Existe uma comunicação na vida introterina. Nossa, já, minha? Dá pra olhar o coração. Existe uma comunicação na vida introterina entre os átrios, tá? Que depois, essa comunicação se fecha depois que ele nasce. Isso aqui se chama foramen oval, tá? Foramen oval, bonitinho. Então, toda vez que eu saio daquela imagem das 4 câmaras... Deixa eu mostrar de novo, ó. Então, eu tô na imagem das 4 câmaras, eu tenho que conseguir alinhar 3 vasinhos, ó. O primeiro, pra gente prestar bem atenção, ó, ele bifurpa, ele vai no vaso pra lá e pra cá. Ah, então, esse é a artéria pulmonar. O segundo é a artéria aorta. E o terceiro é a veia-caba superior. Toda vez que esses 3 vasinhos estão alinhadinhos, significa, ó, 1, 2, 3, significa, ó, pulmonar ali, que os vasos da base, ou seja, a pulmonar e a aorta, estão saindo corretamente do coração, tá? Eu já vou mostrar isso um pouquinho diferente. Então, aqui o certo interventricular, essa linha que divide os dois ventrículos, vamos pegar o coraçãozinho um pouquinho mais eladinho. Ele tem um bracinho aqui na frente. Então, o certo interventricular é esse risquinho aqui, ó, bem integral, bonitinho, que divide os dois ventrículos certinho. As válvulas abrindo e fechando. Vamos pegar o coraçãozinho um pouquinho mais eladinho. Opa, com o bracinho na frente. Nessa fase, ó, que bonito aqui. Isso aqui é o ventrículo direito, essa cavidade aqui, e do ventrículo direito sai, ó, um vaso que bifurca, que é a pulmonar. Então, essa imagem, mais uma vez, mostrando que a pulmonar tá saindo certinho do ventrículo direito. Tudo bem que eu escrevi esquerdo, não vou escrever direito. Eu escrevi V, em vez de V, D. Aqui. A pulmonar saindo do ventrículo direito. A pontinha do coração, lá em cima, é formada, então, pelo outro ventrículo, que é o ventrículo esquerdo. Então, o ventrículo esquerdo, ele dá origem a um vaso que desce e forma aqui a horta. Então, aqui o esquerdo da dorinha e a horta. Então, aqui eu entrei para o esquerdo, da dorinha de a horta. E aqui a gente vê a válvula hórtica, bonitinha, abrindo, fechando. Ó, o seu, fica, ó, ó, tá? Essa é a válvula hórtica. Já aqui, esse aqui, então, é o lado esquerdo. Esquerdo, essa é a válvula mitral e aqui é a válvula cústica. Oi, pôs um braço lá em cima. Tá vendo? Tá escondendo, né? Maravilha. Então, vamos continuar. É, ó, os três vasinhos, a bifurcação da pulmonar, tá tudo lindo esse coração. Ó, a pontinha do coração lá para cima. O estômago com as mãos de tronço. É, dá uma olhadinha nesse moço. Dividindo as estruturas do tórax com as estruturas do abdômen, ó, tem uma linhazinha passando embaixo do coração e embaixo, tira o braço dali, embaixo dos pulmõezinhos. Então, esse é o músculo diafragma, Tá? Então, o diafragma tá bem bonitinho, bem íntegro. A função dele é impedir que estruturas do abdômen subam para o tórax. Então, o estômago tem que estar para baixo, né? Então, não pode ir lá para cima, não pode estar lá do lado do coração. O estômago tem que estar no abdômen. Tá aqui. o estômago, a entrada do cordãozinho umbilical. Essa estrutura aqui para baixo é a vesícula biliar. Então, esse é o lado esquerdo dele. e aqui embaixo que é a vesícula é o lado direito. Aqui o cordãozinho umbilical. Vamos mostrar o fluxo passando ali bonitinho. É, as pernóplicas. Olha o pé, que lindo! Então, essa imagem a gente vê em plantação do pé. Então, eu sei que esse pezinho não está torto, o calcanhar está no ângulo bonitinho. Agora, vamos pegar o outro e vamos girar. Olha o outro, a panturrilha tem que estar no mesmo ângulo do calcanhar. Quando tem pé torto com o gênito, a gente vê a panturrilha e vê a sola do pé, né? Nossa! Daí o pezinho é virado, né? Bolsa escrotal, pênis, pernóplicas dobradas ali, e pênis. Coluna para a esquerda. Vamos olhar aqui a face, olha, está com a mãozinha na frente. Olha lá, que bonitinho. Aqui a gente vê o lábio superior, então, vamos pegar do queixo até a ponta do nariz. As duas narinas, o lábio superior, tem uma mãozinha ali, eu queria esconder. O queixo está ali. está com a mão bem na mira. Olha, a outra também, tudo na frente, né? Essa é a posição típica do feto, né? Mão na frente da face. Então, aqui a gente vê os dedinhos. Deixa eu tentar pegar um 3D, porque vai ser mais fácil a mãozinha aqui na frente. A mãozinha aqui na frente. Só que está meio pertinho demais da parede, do útero. Aqui o polegar, olha os dedinhos. está bem na boquinha. A imagem está borrada, mas está bem na boca. Aqui o polegar na boca, indicador, o médio no ar e o dedo mínimo. Esse aqui, olha o que está lá. É que assim, o nenenzinho, ele já tem o reflexo da sucção desenvolvido bem desde o comecinho. Então, se passou na frente, aqui ele vai sugar. vai sugar sem sombra de dúvida. A outra mãozinha, olha, ele está com a mão, a maioria das vezes, o neném fica com a mão fechada. O tônus normal. Ele tem uma mão aqui, ele tem outra mãozinha ali. Então, o tônus do neném é sempre, olha, a mãozinha, essa é a outra. Eu estava olhando aquela lá. Mas as duas estão perto da boca. Olha o joelho. cordão ali na frente, a mãozinha. Cordãozinho na frente. Abre os dedinhos. Olha se a gente tem. Olha, olha que bonitinho. Olha o dedinho. Se ele abre, só que o problema é que eles não ficam com a mão aberta. Eles ficam com a mão fechada. Então, é difícil a mãozinha. Se eu pego a mãozinha. Olha a mãozinha, abertinha, né? Ele ouviu falando que era da mão dele. Olha a bundinha. O bumbum para cima, a pernoca aberta, mas a perna está boa, né? Bem abertinha. Tá. Então, vamos ver a coluna que eu quero mostrar aqui os vasos do cordão. Olha o pé. Vamos para lá, para cá. O cordão umbilical, quando ele entra na altura do umbiguinho, ele tem que mandar uma artéria para cada lado da bexiga. Então, é para formar um desenho bem bonitinho, mas se ele pula lá, ele borra tudo em margem. Essas, olha, essas duas artérias. Olha a bexiga. Aqui ele está muito acordado, não me deixa. Mas aqui a bexiga dele. E o cordão é essas duas artérias, uma de cada lado. Quando ele está bem paradinho, eu consigo fazer... Olha o piloto, olha, chutando. Ele está muito acordado. Então, fica tipo um Y, bem certinho, os dois vasos. Então, o cordão é perfeito. As duas artérias, não me falta nenhum vaso. Essa área nossa, essa área mais clara com pretinho no meio é um rizinho e aqui a área mais clara com pretinho no meio é outro rizinho. Então, esse preto nada mais é que é xixi. Isso aqui é pelvirrenal. Então, tem ali os dois rins simétricos. E aqui, que lindas as artérias. A artéria aorta, veio a cava e aqui as duas renais. Uma para cada rin. Certinho. Então, os rinzinhos na posição correta, tudo sossegado. Coraçãozinho, estômago no lugar certo, o diafragma, a entrada do cordão. Se eu jogar o Doppler, então, aqui a gente vê o estômago lá em cima, a entrada do cordão umbilical no meio e a vesícula biliar do outro lado. Então, onde tem líquido, estômago, onde tem bile, vesícula biliar, não pinta, porque não tem fluxo, não tem sangue, não tem sangue. pinta aqui, sentado. Embaixo do umbil da mãe bebê, pinta aqui, você tira. Eu quero mostrar uma argolinha aqui, está vendo? É, aquilo lá era o cristalino, é lento do olho dele. Aqui do um ladinho, vamos ver se ele me deixa mostrar de baixo. Então, se eu passar da pauta e ir com a imagem um pouquinho mais para dentro do olhinho, eu vejo a lente, olha ali, os dois cristalinos dele. 200% lindo esse mené. Sentado, com uma pressa. Com uma pressa. aqui o pescocinho. O bumbum para baixo, ideal quando está com a cabeça aqui, não abundi. E os pezinhos. Porque aqui, daí eu começo a ter cordão na frente. Começa a imagem a ficar mais borrada. Nossa, levantou o osso, lá em cima. Deixa eu tentar pegar, se eu não empurrar aqui. Está abrindo a boquinha? É que a mão ali está na frente. A língua. Esticou o pescoço, pôs o braço lá em cima. Olha o cordãozinho na frente. Olha, meu Deus do céu. Olha o braço. Olha o braço. Estou pensando ali. Está muito encostadinho lá na parede, né? Tem que baixar um pouquinho aquela cabecinha. Olha de trás aqui para cima. Estica o pescoço. a mão encosta. Está muito encostadinho, olha. Olha que perfeitinho. Nossa, você ficou muito legal. Encostando a mãozinha no olhinho. Está indo um pouquinho mais longe da parede e a imagem fica melhor. A bundinha está bem longe da parede, então ela tem uma resolução melhor. então a gente tinha que fazer ele por o rostinho um pouco menor. Mas é assim mesmo. E a foto é só quando eu quero sair boa. Embaixo do umbigo da mãe dele também não rola. A gente fica paradinha, assim. Um pouquinho. A outra mão. Ih, a mão. Olha o pejunto, olha. Nossa. Deu o pé e as duas mãozinhas. o braço lá em cima esticando o cordão na frente está uma festa. Letícia, esse nenê está muito bom. Tudo certinho, nada me chamando a tensão, toda a formação dele está bem adequada. Tudo direitinho, fica sossegada. o motor chega porque ele vinha aqui e a cabecinha para baixo. A imagem fica melhor. Porque aqui ele está com a cabecinha muito para cima. Ele fica mais difícil. Olha o tórex bem fechadinho, o abdômen. E as pernópolis. Olha o pé. o joelho. Está empurrando o negócio. E o cotovelo. É. Está bem empurrando o pé. Empurra. Está bem na posição boa de empurrar. Aham. E as marinas um pouquinho. Formação certinha, nota 10. Tudo que a gente pode ver está bem adequado.